Vamos, não foi feita mas é hoje, como diz a tradiçãozinha né, vamos tomar uma cervejinha Afinal de contas Deus abençoou-me, trabalhando, com dinheirinho no bolso, em casa mesmo Vamos, 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 antes de ir, me encheia que vai levar meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companheia Afinal de contas Deus abençoou-me, trabalhando, com dinheirinho no bolso, em casa mesmo Já tem uma poçãozinha de frango aí, ó Afinal de contas Deus abençoou-me, trabalhando, com dinheirinho no bolso, em casa mesmo